E vem cá, e quando você se descobriu assim, que você ir da parte do jogador pro desenvolvedor, né? Porque tem algumas pessoas que... A mesma coisa eu lembro até pegando na nossa infância eu lembro que eu gostava muito de locadora aí o dono de uma locadora falou pra mim, cara é diferente você gostar de ver os filmes e você trabalhar numa locadora, né? Então eu imagino que seja assim também como desenvolvedor Totalmente, cara Curiosamente, hoje eu lembro de quando eu era pequeno eu já fazia eu adorava viajar de carro, cara que eu ficava olhando pra janela e viajando num jogo que eu faria olha que demais e aí eu tinha uns amigos que não sei porque, eu não lembro direito mas não sei porque diabos eles concordaram com aquilo mas a gente tinha uma agendinha que a gente desenhava o personagem e dizia tipo o poder que ele ia ter tipo como se criando Mortal Kombat, sabe? Meu, que legal cara, desde moleque, velho mas aí como a minha família tem um negócio em outra área nada a ver uma coisa que eu não pra mim não serve, né? não tem nada a ver com uma área criativa eu acabei fazendo a administração e indo pra outros caminhos que não eram até nem imaginarias que era possível trabalhar com game, né? nunca passou pela minha cabeça assim de fato, né? sim esse momento lúdico na infância, né? até ali pelos 12, 13 anos eu fiz uns jogos com Games Factory não sei se você chegou a ver isso aí não, cara! é tipo um game maker, assim sim, sim eu mexo muito com RPG Maker também é, tudo, tipo, não precisa codar, né? tudo visual, assim aí eu fiz uns jogos ali, mas e sempre mexi em Photoshop essa animação e tal olha que legal mas acabei indo pra essa outra via, assim foi até uma época meio conturbada, assim porque minha minha família queria que eu fosse trabalhar nesse negócio e eu eu não sabia o que eu queria mas eu sabia o que eu não queria entendeu? que era ir lá é, normalmente a gente é moldado ali, né? a seguir os que os pais fizeram, né? tudo é, tem gente que consegue se entender muito cedo eu demorei um pouco aí lá por 25 anos eu mexia muito em Photoshop nessa época, assim fazia montagem usando os meus amigos literalmente a parada começou como uma com uma piada, cara é daí eu eu criei dois personagens de dois dos colegas meus que eles fumam uma coisa aí que eu não vou falar mas e fez tipo zoando um quadrinho, sabe? fiz uns 5 stories em quadrinhos, assim ah, que legal isso com 25 anos aí, pô eles estão até num negócio com o de você não parece mais com eles mas pô talvez o YouTube censure isso aqui, cara porque tem um cara que tem uma caceta gigante nisso esses dois personagens aqui que legal esse é um jogo que tá tipo tá no universo do 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 é mas ele não tem planos de produção ainda mas tá aí a ideia tá bem até cheia de personagem não tem uma história assim mas assim zoando os caras fazendo essa parada eu pensei pô, vou fazer um jogo lá no Games Factory né e aí isso com os 25 cara tava trabalhando na empresa da família e e fui fazer isso pra zoar os caras cara eu entrei no site a primeira coisa que eu vi foi que alguém tinha feito um jogo pra Xbox com Multimedia Fusion que na verdade é uma versão profissional do Games Factory né pra dev mesmo olha cara quando eu vi aquilo ali foi tipo ligar uma chave assim ó tá eu vou fazer essa porra aí meu que legal aí comecei a fazer um jogo aí pensei comecei a ver mais sobre né comecei até a fazer o jogo deles pra zoar mesmo pra treinar né mas eu pensei eu pensava em lançar esse jogo ali com aqueles personagens mas antes de fazer ele eu pensei bom preciso fazer alguma coisa pra reaprender porque eu não lembro mais como que usa o software né aí fiz um jogo pra minha sobrinha que eu achei que ia levar sei lá três semanas levou uns quatro meses nossa é cara porque eu levei a sério sabe eu não fazia como se fosse brincadeira eu fazia como se fosse sério o que fazia muita gente próxima a mim não entender muito bem até na época eu tinha uma namorada ela devia achar que eu era louco tipo eu deixava de fazer as coisas com ela pra ir fazer o jogo da minha sobrinha mas cara eu tava treinando pra fazer um negócio sério pra um futuro ali mas é cara é uma área que a galera não entende muito bem não não exatamente isso que eu queria te perguntar porque é associado jogos é associado com crianças a gente tem um pouco ainda dessa visão eu mostro aqui onde eu trabalho as vezes a pessoa fala parece divertido é divertido vem cá se divertir é realmente é legal um pedaço mas a maior parte é suor de pauleira 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 o tempo todo ali corrigindo bug todo vai surgindo sim cara nossa bug mesmo é foda mas porque a gente é uma empresa pequena nosso QA é a gente mas continuando ali e aí me conta até terminar onde chegou virar profissional mesmo é daí eu fiz esse jogo pra minha sobrinha e o GDD foi ela que fez eu perguntei o que ela queria ganhar se fosse inimigo ela falou ah coelho beleza daí fiz uns coelhos lá peguei a princesa do Mario meti a cabeça dela e fiz esse negócio aí cara que legal os caras até postaram na época no Facebook o pessoal da Clickteam que faz o software de multimídia porque eu fiquei enchendo o saco dos caras tava todo feliz jogou uma bosta e aí na hora de fazer de fato pra lançar ao invés de fazer o dos meus amigos maconheiros ali depois que censura a palavra eu peguei e refiz esse pra uma versão adulta saca então se procurar no nosso portfólio a gente tem um jogo na Steam que se chama Bunny Battle Arena que vai lembrar do trailer que tu viu que na real era um remake do jogo da minha sobrinha entendeu só que a versão que tu viu ali que tu gostou que é o Bunny Battle Nemesis ele já não tem mais nada a ver com o outro entendeu ele tá dentro do conteúdo do DCFU tem todo um porquê das heroínas ali e tal por isso são heroínas porque veio tudo caminhando dali cara olha mas entre esse jogo que tu gostou de ver o trailer e se a galera quiser ver o trailer tá no nosso canal chama Bunny Battle Nemesis tem até um demo mas a gente tá mudando bastante o jogo tá deixando mais hack and slash tipo ptmup sabe que tu consegue andar em z também nossa cara vai ficar mais legal mais bonito então eu acho meu que legal eu acho